E nesse vídeo eu quero apresentar pra vocês um modelo bem legal, o Tiki Watch C2 Plus. Essa aqui é uma versão atualizada do C2, um modelo bem legal, mas essa aqui tá mais interessante ainda, tem mais memória RAM. Eu já trouxe pra vocês o review do Tiki Watch E2, um modelo bem interessante, só que ele é um pouco mais simples em termos de acabamento, esse aqui já é mais sofisticado, é até um pouco mais caro que o E2. Se eu lembrar, eu deixo o link aí na descrição, o review do E2, se não, só dá uma procurada no canal. Bom, assim como o meu C2 Plus chegar, eu vou trazer pra vocês o review detalhado, é um produto que eu tô bastante ansioso pra testar. Claro, vou testar também, testar não, comparar com produtos da categoria. Vou deixar o link dessa página na descrição pra quem quiser comprar, é o vendedor oficial da Tiki Watch aqui no AliExpress, então super confiável, bem tranquilo de se comprar. Vou deixar também na descrição o link da promoção que tá rolando no canal, você pode ganhar um smartwatch top, um GTS 2Z da Amazfit. Então, links aí embaixo, vamos lá. Tá rolando uma promoçãozinha aqui, né, eu tenho um descontozinho meia boca, mas dá pra aproveitar. E você pode participar na T6V sem juros, o frete tá grátis, bem tranquilo, tá. Por que esse produto é interessante? Porque ele é muito completo, muito completo mesmo. Pra você que tá aqui de gastar um pouco mais e ter aí um smartwatch, que praticamente é um smartphone no seu pulso, é uma opção bem interessante. Por quê? Ele roda o iOS do Google, tá, e isso faz com que o produto se torne muito, muito, muito competente, muito versátil, tem muita coisa nele. Então você tem a Play Store, que você pode sair baixando o que você quiser. Você baixa, sei lá, um aplicativo aí de música, um Spotify, você pode baixar, sei lá, Uber, você pode baixar diversos apps diferentes. E aí, como eu falei, transforma o seu smartwatch em praticamente um smartphone. Eu tô recomendando esse modelo porque, além de tudo isso, ele vem com o Google Pay. Então você pode fazer pagamentos utilizando o seu smartwatch. Você cadastra seu cartão de crédito, débito, e faz pagamentos utilizando o smartwatch. Em dias de pandemia, isso é um recurso bem interessante, porque você não precisa ficar tirando cartão da bolsa, da carteira, e, sabe, colocando ali, tendo contato. Então, simplesmente você aproxima o smartwatch e faz o pagamento. Então, é um dos recursos tops que ele tem. Vou comentar tudo o que ele tem durante esse vídeo, tá? Ó, além disso, você tem aqui suporte a Google Assistente, Google Maps, Google Fit. Ele tem uma série de coisas aqui na parte do Google Fit pra atividade física. Pra quem pratica atividade física, é interessante esse app. Você tem aqui a Play Music, Strava. Muita gente me pede smartwatches que tem compatibilidade com Strava. Esse daqui tem, tá? Bacana. Aqui que vem na caixa. Enfim, e é um smartwatch realmente bem bonito, né? E tem as duas versões aqui disponíveis. A rosa e a black. Ó, que legal, né? É um rosê, na verdade. Bem bonitão também. Aqui tem um videozinho mostrando como é que é o smartwatch. O legal é que essa versão aqui já vem com 1GB de RAM. Então, é um produto que tem uma fluidez excelente. Quando o smartwatch tem EOS e 512 de RAM, é um pouquinho complicado. Funciona? Funciona. Mas às vezes dá uma engasgadinha aqui e ali. Esse aqui não tem esse problema. Porque tem 1GB de RAM é o suficiente. Roda bem. Eu tenho alguns modelos com EOS que tem 1GB de RAM e roda tranquilo. Bem de boa. Descendo aqui, dá pra ter uma noção do que mais o smartwatch tem a oferecer. Ele realmente é bem bonito, tá? Bem bonito mesmo. Acabamento em alumínio. Dá pra ver que é um alumínio de muita qualidade. O E2 eu curti pra caramba, mas o acabamento era em plástico. E eu já curti bastante. Imagina esse. Porque o acabamento é todo em alumínio. Os botões também são bem acabados, aparentemente. A pulseira bem bacana. Ele tem watch faces interessantes também. E esse 1GB de RAM faz diferença. Além disso, ele tem 4GB de memória interna. Pra você poder colocar as suas músicas. Então você pode colocar músicas na memória, podcasts. E aí você conecta um fone Bluetooth nele. E sai por aí fazendo a sua caminhada, a sua corrida, a sua bike. Sem precisar levar o celular junto. Então isso é uma mão na roda, tá? E claro, com esses 4GB de memória, você consegue instalar apps da Play Store. Enfim, fazer o que você quiser, tá? E inclusive o Spotify Offline, o Spotify Premium, funciona no EOS, tá? Então você pode ativar o seu Spotify Premium lá no EOS, do C2 Plus. E aí você coloca as músicas ali que você quer, no Offline. E aí você sai por aí escutando música. Você não precisa necessariamente passar músicas pra ele, MP3. Você pode escutar as músicas do próprio Spotify. Então facilita bastante a vida. Tá aqui, pagamento NFC que eu falei pra vocês. Google Pay. Rastreamento de integridade. Frequência cardíaca avançada. E rastreamento de fitness. Então pra quem quer um smartwatch mais top aí pra atividade física, é uma opção interessante. Porque ele vai ter um bom sensor. Um sensor com uma precisão top. E vai ter muitos recursos pra atividade física, como eu falei. Strava, Google Fit, entre outras coisas. Então é uma opção muito legal. Fora que você pode ir na Play Store e baixar outros apps focados em fitness, focados em atividade física. Então é bacana. Descendo aqui, você consegue ter um mapa no próprio smartwatch. Então tem o Google Maps, tem outros mapas também. Então você puxa já no próprio smartwatch. É um diferencial do caramba, tá? Aqui um resuminho das principais funções. Como eu já falei, suporte total ao Google Play Store. Claro, não vai ser a mesma Play Store do Android. São apps que são feitos para iOS. Mas tem muita coisa que tem na Play Store normal que você encontra ali. Muita coisa mesmo. E a tendência é com o tempo só aumentar, tá? Cada vez mais tem mais smartwatch no mercado, mais smartwatch com iOS. Mais apps novos vão acabar chegando, tá? Google Assistente. Então você aciona o Google Assistente, dá um comando. Ah, vai chover amanhã. Coloca na minha agenda tal coisa. E assim vai. Então facilita também bastante a vida. Então é um smartwatch que te ajuda na questão da atividade física. Te ajuda na questão de se organizar. Você pode criar sua agenda tudo com ele. Você pode escutar música com ele. Você não precisa escutar música mais pelo celular. Sempre fica com o fone plugado nele. Escuta música por ele. Enfim, é realmente um facilitador, tá? Fora os pagamentos que eu falei que você pode fazer com o Google Pay. Cadastra o cartão ali e já Elvis. Na parte de Watch Face, como é um modelo que roda o iOS. Então você vai ter a loja gigantesca, a Play Store. Você coloca lá mostradores, Watch Face. Tem lá milhares de apps que você pode baixar que trazem pacotes de Watch Face. É um negocinho absurdo. É muito top. Muito superior a maioria dos smartwatches que oferecem nas lojinhas. Para você poder baixar algumas Watch Face. Aqui é um negócio muito mais top. Por quê? Qualquer desenvolvedor pode fazer um pacote com Watch Face e disponibilizar ali, tá? Então isso é um diferencial enorme. Aqui tem as especificações técnicas do modelo. Como eu falei, ele tem 1 GB de RAM, 4 GB de memória interna. Ele vai ter uma tela AMOLED. Acabei nem comentando a tela, mas acho que é padrão, né? Acho que todo mundo já conhece esse tipo de smartwatch. Essa categoria sabe que é AMOLED. A resolução não é tão alta assim, tá? Porque a tela também não é tão grande. É um tom meio bom. Então eu acredito que vai ficar legal, né? Não é a melhor tela do mundo, mas também não é uma tela ruim. É uma tela que está na média de preço. Vai entregar uma tela legal, tá? Snapdragon. Esses iOS normalmente vem com esse Snapdragon. Tem uma potência boa. Com giga de RAM, roda lisinho. GPS. Bacana. A bateria é grande, 400 mAh. Dura até dois dias. É normal, tá? Esses smartwatches com iOS duram mais ou menos dois a três dias. É o máximo de bateria. Se você pegar os concorrentes Samsung, Active 2, Watch 3 também. É dois, três dias de bateria. Se você pegar Apple Watch. Tudo bem que Apple Watch é bem mais caro, mas não é um concorrente. Pelo menos em termos de funções e tal. É concorrente também em dois dias de bateria. Então assim, está dentro do esperado com o smartwatch com essa potência, com essa configuração. Google Pay. Google Pay que eu já falei. VNFC. Funciona com Android. Funciona com iPhone. E é isso. Eu acho que é isso. Uma opção muito top para quem quer um smartwatch mais premium, mais completão. Sem pagar dois, três, quatro mil reais. Aqui tem as avaliações. A galera curtiu pra caramba. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar também. Em breve eu trago para vocês o review detalhado. Vou deixar na descrição também o link da promoção que está rolando no canal. Você pode ganhar um smartwatch ou um GTS 2e. Fico por aqui e até o próximo vídeo.